Milton, eu vou de Eger, vai, 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 solta aqui, vai Puxei a Valky então, já que ninguém puxou Valkyrie, Valkyrie Valkyrie QuadM, Andrigão, QuadM, tem esse final de semana no canal, tem vídeo e live, eu acho que semana que vem Terça, terça me parece um bom dia Ô Preula, o Pokémon, o segredo pra você aprender a jogar Pokémon, eu fiz um vídeo mostrando, mano, a parte física lá no meu canal Dá uma olhadinha lá no YouTube, tem o link do YouTube aí, dá uma olhadinha lá depois Eu mostrei toda a coleção, todos os produtos e tal Mas a dica pra aprender a jogar é jogar o online, online é de graça e muito legal, online é muito massa Procura lá o online Não dá, mano Só acaba quando termina, hein chat Não é falta de vontade, é falta de tempo mesmo Fazer pilar, hein guys Pilar Preciso divulgar a live, nem divulguei Se tiver pra rodar, não é divulga Se tuitar, eu retuito, hein Humilde Fiquem de olho nos inimigos que tentam desativar nossas bombas Eu ia pôr coisa aqui ou aqui atrás Pode pôr, pode pôr, se você quiser Pode pôr, é, não, põe virado pra escada Aqui? Isso, aí é boa Estão rushando, eu acho, hein Ouvir passa em cima Deixa vir, que aqui a bala vem Estou no... estou no freezer Fui dronado Bom, vira em baixo Fiatão, entrou na principal aí Torre tem também Falou pra quebrar alguma coisa aí Ai, ai Skyros na... A Ibanez tá na azul Ai, ai, a Ashe tá aqui na principal já Tem câmera Procurando, procurando Na principal, ela tá bem no ping 3 Agacha a linha do armário Boa Vou pôr um drone Tem cara em cima Terceira andar Maluco, tá na maldade Deixa um drone aí, Drizzy Tô andando, C4 Dá pra assinar um amigo? Dá Dá Tá olhando a escada principal lá então, né? Não, não Tô olhando, tô olhando Tem um drone lá Tem torre aqui, tá guys? Ó, vem aqui na escada principal Tá na portinha Entrou, entrou Desceu, desceu, desceu É o clone É o clone? Foi por isso que ele explunou Ah, não sei, né, velho Alçapão, alçapão Alçapão daquele, ping 1 Tá lá marcando Ó, agora vai descer, ó Tá aqui na porta, na escadinha Voltou Dronou Tá dronando Tá abrindo o nosso sapão Embana Qual o sapão? Dá pra mentir? É aqui É, o da frente Ó, desceu, desceu Clone de novo Ah, mas vai tomar no meu cu, velho Agora é ela Agora tá indo, tá indo, tá indo Tá na escada Se quiser eu estuno 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 nada Tô menos atrás dessa arrombada Voltou, voltou, voltou Quebra meu drone Ard, pira a câmera freezer aí pra nós Tô no freezer aqui Eu tô olhando aqui, o da frente Rodou só essa arrombada Vitor aliada, todos os inimigos foram eliminados GG Nossa senhora Ó, balquizinha Ué, 13 caiu Puta, que é o do jogo também? É, 13 Não, eu não sei Eu acho que ele saiu, na verdade Eu acho que caiu, hein Porque ele tá travado Não, é, porque ele caiu mesmo Ah, não Porque quando você cai é muito ruim, né Porque ele deve ter ficado uns 5 minutinhos ali dando cal Não, ele falou Pega ele rotacionando Na hora que você matou É, quem vocês querem jogar? Eu não sei qual que é Se meu pôr de volta Faço uma aruninha, então Faço o kite, então É, acho que o menino 13 foi de base mesmo Pegou o cast, eu tenho certeza, caiu Vai tá online no Discord aí Amanhã tem Phase T1 e Mi BR Ateris Eita, vai ser um bom dia Ele tá andando, ele só caiu do Discord Acompanharemos, hein Que estranho, que eu sou do Discord? Ah, que eu sou do Discord Não sei se ele saiu Oxi, quase fez cagada Alô? 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 Ele caiu O Drizzy O Drizzy O Drizzy O Drizzy Onde que eu ponho Estou sendo Avistad Cadê? Escudinho, onde que eu ponho escudinho? Pra te proteger, mano O Fatih Cadê tu? Tu aqui Abra a ligação aqui também, por favor Eu não sei onde ponho o escudo aqui Coloca aqui, Nopax Quem falou aqui? Eu, eu, eu Aqui, ó Virado pra cá E aí, janelão, janelão Janela do Bomb aqui também Pronto, ligação feita É, mas aí ficou Ficou ruim Ficou maior espação aqui, ó Tem gente pra cá Bota coladinho com o aparelho Quebraram a janela Aqui, ó Boa Tem o Drizzy Ah, o Drizzy não tá na cor Tem janelão Nossa, eu não coloquei a Zarune Nossa, abriu a janela ali Nem vi, mano Eu aqui marco a janela Aproximação de escândalo inimigo Iniciar relógio Por esse cara aqui Tá, marcando janela aqui, viu, Rádico Lá do fundo, lá Aquele rapelzão lá atrás Onde que abriu aquela janela ali, mano? Janelão tem Dos dois lados do janelão, então Cruzando o janelão Scanner inimigo se aproximando Iniciar relógio Passa pra esquerda Um janelão Passa pra esquerda Peguei mais um Janelão Tem mais um Tem mais uma janela Devei mais uma janela Pegou Ah, eu quero matar um também, mano Eu vou aqui fora Ah, o Defuser tá aqui, ó A cara aqui, Batista Mentira Que susto Não tá na passarela, esse cara? Não sei lá, mano Gente, entrou A escada branca Você não dormiu? A escada branca A pessoa quer dormir Tem streamer no quarto do lado Tô, vou pegar ele pelas costas Ai, 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 ai Tá bonita, gostei, viu? Gato Gato Peguei pelas costas Tropecei Oh, oh Nossa, também Mas eu vou deixar ela tá calor Tá na parte boa, né? No corpo, ah, não Pelo menos aqui tá calor Não tá calor chato É você que é caliente, então Eu sei caliente Eu sei que o Drizzi sabe que é o da Cal Eu acho que ele cansou da gente e foi pro Otacal Pra eu que saber me programar Você vai querer assistir todos hoje ou você vai querer assistir até hoje? Assistiremos Hoje o que tem pra assistir? Falcão, último episódio e diferença com esse É melhor sala de reunião Hoje acaba o Falcão, velho Acaba já É o último episódio Não tá reunião no Falcão O pior que disseram que o final foi eu Tá bom, vou jogar de aula de 12 Ah, o penúltimo foi bom, pô Eu acreditei, vamos ver Vamos ver E tem de férias com o ex, né? Sempre tem Aí o que? De férias com o Inês Brasil Não é não? É, mano, hoje é dia Defenda a localização das bombas Só se quiser passar a calma pra nós Bom dia, Bari, Bari dormiu Esse dormiu Ah, tá Como é que defende nesse bomba? Aqui tem que abrir, né? Ele tá quentinho, cheio de peito Aqui? Porque dormiu gostoso Pode abrir, pode abrir Eu não, abrir com o que? Eu abro, eu abro Tem que abrir? Pode abrir Mas eu vou abrir com o que, cara? Eu abro Eu tô aí de 12 Tem que fechar aqui? Eu vou fechar, eu vou fechar Estou de volta, senhores Tenho calo Tô pra maldade nessa play Pior que não fiz nada Não fechei nada Hora da eficiência Quebra o nóis, né? Ai, ai O maluco tá vindo aí, loucamente Ai, ai, esse já tá aqui no corredor, fi Ai, ai Onde? Corredor de estresse aqui do bomb Tem, idris Corredor, ai, esse Tá aqui, tá aqui comigo Tá no principal Que susto que eu tomei, véi? O maluco tava dentro do bomb aqui, fi Ah, mentira, velho Caralho Eu tomei, mano Tá lá Tá aqui, ó Tá vindo aqui Tá vindo aqui Tem um freezer, velho Ela rotacionou o freezer Ela vai vir lá pela torre, ó Cagado, mano A hora que eu atirei no clone A hora que o clone passou pra mim Tampou o maluco de trás Puta que pariu Imagina que abre embaixo Tem lock, tem lock Tô ansioso pro lock também O falcão, eu gostei, eu gostei, viu Gostei bastante do falcão Eu ouvi reviews que o final foi meio, tipo, bagunçado Foi meio confuso Mas eu gostei do falcão e eu to ansioso Pro lock agora É, que susto, velho Tá dentro do banheiro, eu acho Nossa, falta a torre É o clone, é o clone É o clone, já tentei stunar Ah, é, instalar com o drizzle Nossa, examinar e joga, velho Ela tá em cima É em cima Estourou o alçapão ali No lugar que o Drizzi tá ali na cozinha Na B A gente tá aqui no ping, ó Ping 4 Não, o Drizzi não tá na cá, ó Eu trouxe pra isso É isso, você tem que dar um prefire aí, virar e matar É, só você, vai Valeu, valeu, valeu Ah, não Estourado já Estou aqui preso Nossa, que cara Foi bom, ganhamos dois pontos na defesa É obrigação Eu fui solado Será que o Drizzi vai fazer a Kali? O que aconteceu com o Drizzi, velho? Sumiu 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 Eu não tenho a Kali pra pegar Vamos ver Ele pegou, pegou, pegou Pegou Tá vendo a live Certeza Certeza, tá no Ghost Agostiano Telano Cara, o começo de Wanda foi muito foda Eu acho que o final de Wanda Eu achei meio O Falcão, eu acho que é uma série que ela cresceu O Wanda, eu acho que ela fez tipo assim E baixou um pouco O Falcão, assim, que fez Tá ligado? Mas nós terminamos bem próximos ali Eu vou te falar O último episódio do Falcão foi muito bom, mano Foi muito bom As cenas de luta foram boas A cena final foi, nossa, o penúltimo foi bom demais Sério Nossa, o penúltimo é antepenúltimo Antepenúltimo e penúltimo foram muito bons E o Wanda, eu senti que deu uma caidinha Mas ambos abriram portas legais pro Pro universo, né? Então, mano, já tá valendo Tá sendo muito legal Tô adorando essa ideia do Desse formato HQ das séries, assim Toda sexta-feira Tá gostoso, tá gostoso demais Ou não Ou não É, em cima Oh, não É, em cima Eu passei pelo ovo, mas botou nenhum drone Tá vendo? É, em cima? Nossa, eu, caralho Brisei, brisei, brisei Brisei, brisei muito, né? Briseosteus Briseosteus Vocês viram se tem alguém em torre? Eu queria abrir torre, mano Eu tô sem drone na torre Eu tô com o Leibarão drone pra lá Deve ter Tá com choque a parede lá atrás Cara, tá com choque a parede de torre Não tem ninguém em torre, parecem Acho que dá pra ir Tinha que vender que era esse choque Se choca em cima, embaixo Tem a janela da Aruni Tá quebrando a parede aqui, ó Peraí que eu vou tentar dar um jeito nessa Oh, Hard, vem aqui, ó É, vem aqui É o que eu vou fazer É o que eu vou fazer Relaxa Relaxa o popote Fica no esquema aí, o fastidio Vocês entraram na torre já? Não, hein Cara, é torre em cima, não tem ninguém Pode ir Não, Hard, aqui tem buraco de drone, ó Torre em cima, pode ir Tem Peraí Caralho, meu Tô apanhando pro drone hoje, hein, mano Tirei os dois choques, pode ir? Tô indo, segura aí Tava dronando Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra frente Tem um maluco aqui na torre Na frente, ó o bench Mano, não tem ninguém em partarela Ah, vem embaixo Ah, caralho Torre embaixo Torre embaixo, nono, cuidado aí É o Jäger Revolta a munição Torre embaixo, hein, Driss Eu tenho que avisar o Driss que tá comigo aqui Ah, eu tenho que avisar Ah, eu tenho que avisar Ah, eu tenho que avisar Tomei, torre embaixo, hein Tem passarela Você é uma passarela vocês, ó, no pingue Olha, eu tô mais Peguei Boa, nono Cuidado, torre embaixo Cuidado, torre embaixo É, passarela Torre embaixo é o Jäger Ele tá lá, torre ainda? Não sei, ele deu tiro no patifilo aí Não sei se ele correu Droninho, torre embaixo, hein Tô dronando, tô dronando Eu deixei um drone, torre embaixo Tô olhando Fazer o avanço C4 do meu lado Mas o Jäger do maluco já morreu, né? Tô avançando com o drone Tem buraco aqui Tem multi aqui em algum lugar Tá aberta a ligação Tem cara... Jäger, Jäger tá no... Tá no quarto de criança Nossa Vamos matar os três aqui, mano Ah, eu tô meio lá do outro lado, velho Boa Tô meio do animal Nossa, aqui no cantinho Tá no cantinho, não pinga Eu vou sair em mim É bem na ligação Vocês acharam a bomba Tá aqui, ó Tá no ping Tá atrás da muro no ping ali Boa Caralho Aliados eliminaram as forças inimigas Aí é banido e não sabe por quê Nossa, nice Eu tô pra jogar de spec Cardizão não entrou na partida não Não, não carregou, não carregou, normal Liga o monitor aí, mano Beleza, beleza Eu tô de coach Nossa, vocês vão colocar embaixo agora, certeza Já que eu não tô fazendo nada mesmo Peripécias Ah, pelo menos ajuda o time 600 na R6, eu tô usando 10x10 com 400 de... Calma pra vocês Como é o nome do que é negócio do mouse? Ele vai desligar E agora ele não tira o choque Caralho, pior agora os caras vão embaixo, hein Tem flores? Tem alguma coisa assim? Ah não, o Fih tira o choque Com o zero Dá pra atirar com o zero? Tá Dá É um raio leivo Aquela câmera que atravessa a parede Não consigo colocar, né É, com o choque Não dá pra colocar o zero não? Perde o zero? Não, perde, perde, perde É, coloca em outra parede É, ele gruda em qualquer coisa Não, a gente abre corredor Você vai na parede do corredor Que ela eles não vão Você deixa o zero na parede do corredor E recua, tá ligado? Ela eles não vão reforçar, não Tá sem reforço aqui a parede Eles vão estar marcando azul, hein Tem mute e... Jäger Jäger Passa no lado errado Passamos Mano, a parede está toda aberta aqui, velho Os caras estão metendo um loucaço nessa aqui Quer entrar freezer, Felipe? Dá pra nós entrar É, dá pra gente ir freezer mesmo Então, bora voltar Bora voltar, vai entrar pra cá Vamos pra aqui Lá de cá tá fechado Hã? Precisa de nós aí do outro lado? Tô, tô Tô, tô Tá tudo fechado aqui agora Antes tinha uma porta aqui, né, velho? É, tá uma porta Agora eu quero tentar a roda toda Corredor, corredor, eu tenho É que é o drone? Não precisa, tá bem, tá bem Tá bem Ele tá atacando, hein Onde, onde, onde? Escada, escada, escada Já matei, escada, torre matei, hein Tá ligando de novo Tô discando pra ele Tá com choque Ih, tá aberto, velho Tudo aberto, não Os caras largaram bombas Os caras largaram bombas É aberto Aqui é no câmera Nossa Só olhar a câmera Tá por atrás de ti Peguei um paro aqui Dá pra fazer o plant aqui, mano Vem fazer o plant Ela tá entregando, né? Botei carvanade aí, boa Aliados eliminaram as fontes É, eu tô aqui saindo Coitado, os caras ficaram com a menos o jogo inteiro, mano, também Só de suporte Ai, eu vi aquele tecário aí Você viu, você viu, né, você viu, né Eu ia falar, não pode dar, mas deixa Ó, ó, puxa aí Eita, cara, acertou aqui do lado, mané Você é louco, rasgou, rasgou o papel de parede, moleque E aí